Agora é Nissan, a APJ Japão convida você a apenas não trocar de carro, mas sim trocar de marca. Tecnologia japonesa no Brasil, testado e aprovado pelos consumidores brasileiros. Possuímos oficina com equipamentos de ponta, setor de peças genuínas, profissionais treinados na fábrica. Nossos seminovos são com garantia e procedência do grupo APJ. Olá pessoal, e a promoção desse mês é o lançamento da Nissan, o novo March 2016 1.0. Tudo bem Fábio? Tudo bem Armer, tudo bem pessoal? Lançamento do novo March 1.0 2016, vamos lá. Novo March 2016 versão 1.0 S com 77 cavalos de potência, equipado na versão Comfort, com direção elétrica, ar-condicionado, mais freios ABS e airbag duplo, com vidros dianteiros elétricos, travas elétricas das portas e porta-malas, chaves com telecomando para abertura e fechamento de portas e porta-malas a partir de R$ 38.990. Fábio, e se o pessoal de casa quiser um motor um pouco mais potente? Com apenas R$ 2.000 a mais, você leva a motorização 1.6 com 111 cavalos. E para fechar com chave de ouro, vamos apresentar para você o novo Versa 2016. Lançamento da versão 1.0 a partir de R$ 41.990, é isso mesmo Armer. Como é que é Fábio? R$ 41.990, não é desconto, é preço. E tem um detalhe, é a pronta entrega, vem para cá fazer um test drive. Vem para cá. E o outro show vai ficando por aqui, vem conhecer a Nissan APJ Japão e fazer um test drive. Lembrando Armer, que toda a linha Nissan é com taxa zero, vem para cá.